Olá, vai começar mais um debate de ideias, uma realização da Aliança Francesa de Porto Alegre em parceria com a TVE e a FM Cultura, hoje numa celebração do Dia da Amazônia. É constante a luta pela preservação desse bioma fundamental para a conservação dos recursos hídricos e o equilíbrio ambiental e climático de todo o planeta, além de ser, claro, o lar dos nossos povos originários. Hoje reunimos duas artistas visuais maravilhosas que têm como inspiração a Amazônia em seus recentes trabalhos. Bem-vindas, Zorávia Betiol e Dayara Tucano. Zorávia Betiol é artista plástica, designer e arte educadora. Participou de mais de 150 exposições individuais e mais de 350 coletivas em bienais, trienais, exposições internacionais na América do Sul, Europa, Estados Unidos e Japão. Foi homenageada em 2015 com a criação do Instituto Zorávia Betiol, que lançou, durante agora a pandemia, a exposição virtual Amazônia Index 2021. Zorávia Betiol, conta um pouquinho para a gente, bem-vinda antes de mais nada, sobre esse projeto, por que a escolha da Amazônia como tema? Eu estou muito contente de estar participando desse programa e o tema de Amazônia sempre foi muito importante para mim. Aliás, eu como cidadã, eu estou envolvida com o ambientalismo e desde a década de 80 eu participo da Agapan, e que é uma das associações mais antigas ligadas ao ambientalismo. E, neste momento, em função dessa pandemia, as atividades do Instituto Zorávia Betiol, elas estão sendo realizadas virtualmente. E essa exposição, a Amazônia Index 2021, ela foi inaugurada há algum tempo e apresenta trabalhos de 20 artistas. E nós achamos da maior importância, é palpitante esse tema sobre a Amazônia. E os nossos governantes nunca foram muito ligados ao ambientalismo. E, nesses dois anos, com o governo Bolsonaro, a situação ficou insustentável com as queimadas que estão devastando a natureza e destruindo a fauna e a flora. Depois, a constante, cada vez mais intensa, o desmatamento das florestas. E as chacinas dos povos indígenas, quando eles deveriam ser acarinhados, quando deviam ser respeitados, porque onde há povos indígenas, eles sabem conviver com a Amazônia, viver em harmonia com a natureza. E preservam, tiram o seu sustento, mas sabem preservá-la. E eu penso que, cada vez mais, as pessoas têm que ter consciência e se envolverem na luta, na defesa da Amazônia, porque não é só importante para o Brasil, para a América do Sul, é importante para o mundo. Então, eu vejo assim, e é ótimo que haja esse programa que nós estamos agora participando, porque as pessoas têm que despertar que se a destruição do ambiente natural significa também a destruição da humanidade. É isso mesmo. Bom, é muito importante que a cultura indígena esteja entre nós. Por isso, convidamos Daera Tucano, que pertence ao povo tucano, nasceu em São Paulo, é artista, comunicadora independente, ativista dos direitos indígenas e pesquisadora de direitos humanos. Participou de uma exposição na Pinacoteca de São Paulo, é artista convidada da 34ª edição da Bienal de São Paulo e há poucos dias celebrou a entrega da obra Alento pelo Museu de Arte de Rua. Daera, conta um pouquinho para a gente dessa poderosa jornada de ver a tua arte misturada ao céu de grandes capitais. Olá a todos e a todas que estão acompanhando esta emissão. Olha, eu nunca imaginei ver uma arte minha num prédio. É muito doido. Eu recebi um convite para participar de um festival de arte de rua de Belo Horizonte chamado Cura, circuito urbano de arte. e lá eu tive a oportunidade de pintar um prédio de 15 andares, uma empena gigante, e quando me veio essa oportunidade eu perguntei, né, onde que ficava aquele prédio, quem era que morava lá, o que acontecia lá perto. Aí o pessoal me explicou que o prédio ficava na Avenida Amazonas, que lá tinha nascido o Clube da Esquina, com o Milton Nascimento e tudo mais, e que também era um lugar onde os parentes, os indígenas vendem seu artesanato. E Minas Gerais, assim, a história de Minas Gerais sempre me comove muito, né, porque é o único estado brasileiro que tem esse nome, que foi batizado por conta da mineração, da exploração da terra, né, e os povos indígenas da região sofrem até hoje com os impactos disso, né, o impacto da colonização e da exploração desenfreada da natureza. Então, pensei muito no que aconteceu com o Rio Doce, que o povo krenak, que é o povo lá de Minas, chama de avô, né, eles chamam o Rio Doce de avô. E eles tiveram o seu avô envenenado por toneladas de minério, né, se encontram em coma, enfim. E eu fiquei pensando nessa relação de carinho, né, dos netos com o avô, e lembrei do meu avô, que faleceu no ano passado também, com 110 anos de idade, e fiquei imaginando a infância do meu avô, né, ele pequeno, lá na cabeceira do rio, pulando naquele rio, todo dia, porque quando você tá na aldeia, assim, quando você mora num lugar que é preservado, onde você pode beber da água, onde aquele rio é a fonte de tudo, né, da água que você bebe, do peixe que você come, nossa, é uma infância muito gostosa, muito gostosa, muito saudável, né, é diferente. E aí eu fiz um desenho que é, assim, a mãe selva e o rio menino, onde eu fiz uma alegoria do rio, né, como um menino rio, cheio de peixinhos coloridos, no colo de sua mãe, que é a própria floresta, porque sem a floresta a gente não tem as nascentes, né, sem a floresta a gente não tem, não deixa a água circular. E é isso que a gente tem visto ultimamente, com o impacto causado pelo agronegócio, por esse modelo de produção que tem ressecado, né, os recursos hídricos, o desmatamento, tantas coisas mais, né, enfim, nós estamos, assim, vivendo uma série de ataques muito grandes que vem justamente desse contraste com essa sociedade de consumo, né. E eu nasci em São Paulo no início da década de 80, porque aqui se reuniram muitas lideranças indígenas no final da ditadura militar e para a construção da constituinte, né, que foi o momento histórico em que nós tivemos realmente acesso a direitos cidadãos, né. E acabei nascendo aqui, mas eu sempre senti um enorme desconforto nessa cidade, porque São Paulo é a terceira maior cidade do mundo, sabe, uma das maiores, das mais poluídas do planeta, é um oceano de prédio, e quando você pensa que cada prédio já foi uma montanha, né, quando você vai contar, sei lá, quanto ferro, quanto cimento que tem num prédio, cada prédio já foi uma montanha, e como é que ficaram, né, os seres que viviam naquela montanha, né, será que naquela montanha tinha rio, né, enfim, é, eu tenho uma relação meio estranha com São Paulo, e com certeza o sentimento que eu mais sinto quando eu chego aqui é a saudade da floresta, então, esse desenho, o alento, fala um pouco disso, né, de trazer um sopro, uma conexão com o espírito da floresta mesmo, e lembrar que toda a terra é indígena, né, que São Paulo é terra indígena também, aqui nós temos muitos parentes guarani que resistem à procuração imobiliária, principalmente ali no Morro do Jaraguá, nós temos, na verdade, povos indígenas em todo o território brasileiro, não é apenas na Amazônia, a resistência nas cidades também é muito grande, e é mais do que uma resistência do território, das pessoas também, é a resistência de um pensamento, de uma relação de mundo, de uma verdade, né, que nós continuamos a manter viva através de nós, então, ter a oportunidade de contribuir com a paisagem urbana, com uma arte que traz uma história, que traz uma identidade, que chama a atenção para uma realidade, né, para uma realidade política, para uma realidade de defesa dos nossos direitos, também é uma maneira de contribuir à luta, e é assim que eu tenho caminhado, né, nos últimos anos, estamos chegando ali em breve, né, se preparando para a Bienal de São Paulo, eu nem entendo muito dessa coisa, assim, de mercado de arte, mundo de arte e tudo mais, mas o que tem direcionado os meus passos e também de vários outros parentes é principalmente levar essa mensagem adiante, né, de que nós estamos vivos e que nossas culturas estão vivas, nosso pensamento está vivo e nós estarmos vivos também é a oportunidade de mantermos todos uma outra relação com o mundo, né, uma relação onde a gente não precise adoecer o mundo da maneira que nós estamos hoje, né, com essa pandemia e tantas outras coisas que estão acontecendo. Então, para mim, arte é luta, né, acima de tudo. Perfeito, é isso. Bem, diante do processo das políticas de proteção da Amazônia, né, do retrocesso, muitos artistas no mundo se posicionam ou participam de campanhas para sua defesa. Além disso, essas duas artistas colocam a Amazônia na sua própria criação artística. Eu queria fazer uma pergunta à provocação. Vocês acreditam que a arte pode salvar a Amazônia? Ou em que medida a arte pode? contribuem nesse processo? Eu acredito e tenho observado que a arte, as mais diferentes manifestações da arte, pode ser a música, a literatura, as artes visuais, o teatro, contribuem sim, contribuem muito para que haja mudanças e até muitas vezes a gente vê os políticos nos seus discursos citarem artistas ou citarem pensamentos de artistas como uma coisa muito importante e muito revolucionária. Acredito sim. E uma parte da minha arte é de denúncia das coisas que acontecem erradas. Então, não só com relação ao ambientalismo, mas também justiça social. Eu sou uma artista engajada, eu respeito que muitos artistas não são, mas eu fui criada com esse sentido de ter consciência do mundo e se posicionar como artista e como cidadã. sempre foi uma pessoa super atuante e, Dayara, eu sei que o conceito de arte para os indígenas, quer dizer, o conceito de arte é muito europeu, então, assim, não é visto dessa maneira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não é visto da maneira que os europeus veem dentro da comunidade indígena? Eu acho que eu vou juntar um pouco essas duas perguntas que você fez, porque a gente está falando de cultura. Arte é uma expressão cultural, por assim dizer. E uma cultura, ela pode fazer muitas coisas. Uma cultura, ela pode ter dentro dela uma vontade de preservar algumas coisas, de destruir outras. E a gente pode dizer até que a arte pode salvar, mas também que ela pode matar. E se a gente fosse levar em consideração do ponto de vista dos povos indígenas, dos 521 anos que nós temos vivido tantos contrastes entre culturas, e analisar as imagens, a cultura que as pessoas consomem, seja os desenhos, a música, a televisão, enfim, até a internet, agora, agora tudo é internet. Uma cultura, ela pode alienar a pessoa, ela pode levar uma pessoa a apreciar alguma coisa ou desprezar outra coisa também. Então, quando a gente tem uma cultura, por exemplo, onde o mercado nos diz e bota na TV que agro é pop, e paga e gasta milhões, por exemplo, com, sei lá, com música sertaneja, que é a música do agro também, às vezes a gente não tem ideia de que quando se valoriza essa cultura também está se destruindo floresta, também está se matando o rio, e também está se matando culturas, também está se matando gente. Então, cultura mata, arte pode matar também, e também pode salvar, porque quando a gente aproveita essa ferramenta da arte para trazer uma consciência de que a floresta é importante, que a vida é importante, que o respeito da diversidade é importante, e coloca isso no cotidiano das pessoas, compartilha esse sentimento de poder apreciar profundamente aquilo que está vivo, aquilo que é diverso, então, acho que a arte pode salvar. E ali a arte pode ser muito mais do que simplesmente o que é estético. A arte passa a poder ser também um canal de compartilhar uma essência, uma relação de mundo, uma relação com a vida, e eu acho que por isso que a gente está cada vez ocupando de uma maneira mais assumida esses espaços, porque se antes as expressões indígenas que qualquer expressão indígena era desconsiderada, foi por racismo puro, a gente está em um dos países mais racistas do Brasil, vocês sabem disso, porque vocês estão no sul, e o sul é extremamente racista. É uma história de negação de nossas identidades, de nossos territórios, de qualquer coisa que a gente faça, todas as produções indígenas, elas sempre foram diminuídas e rebaixadas com relação às produções europeias, às produções brancas, e agora convenhamos que 521 anos depois tudo isso já ficou meio demodê, meio brega, meio... Esqueci a palavra que os jovens estão usando hoje, mas enfim, esse papo está muito velho, a gente tem que parar de ser racista, a gente tem que aprender a respeitar, a apreciar a diversidade, e quem sabe a querer ouvir todas essas histórias que estão ali do outro ponto de vista. Povos indígenas estão ao redor do mundo inteiro, estão em todos os continentes, têm todos os tons de pele, indígena não é uma raça, indígena é uma história de resistência, e principalmente uma relação de mundo, porque quando a gente vê, por exemplo, que os territórios indígenas são os lugares que preservam hoje mais de 80% da biodiversidade no planeta, e isso é um dado científico, a gente vê que isso é possível porque a nossa cultura consegue conviver com a vida, então, quem sabe através da arte a gente consiga compartilhar essa outra relação de mundo e de política e de economia e de ética e estética, por assim dizer, porque a estética ela passa também por esse ponto da ética mesmo, da gente se posicionar por relação a apreciar aquilo que é bom para nós, medir os nossos valores, então, eu acho que é necessário repensar muitos conceitos, sim, repensar o conceito de arte, faz parte de um deles, repensar o conceito de cultura, mas também o conceito de justiça, de poder e de riqueza, principalmente, porque eu acredito que nossos povos originários ao redor do mundo talvez sejam aqueles que são verdadeiramente ricos, porque são aqueles que sabem viver com a vida e multiplicar a vida em volta deles, né, diferentes daqueles que acham que são ricos, mas eles são ricos por conta da exploração que mata tudo, inclusive mata e envenena eles mesmos, então, a gente tem um desafio ali, né, para avaliar, né, em que mundo que nós queremos pisar e que mundo que nós queremos construir juntos. Perfeito. Bem, este foi o primeiro bloco do debate de ideias Arte pela Amazônia, com a presença da artista indígena Dayara Tucano e de Zorávia Betiol. A gente faz um breve intervalo e já voltamos. Ok, então, voltamos no segundo bloco do debate de ideias Arte pela Amazônia, com a presença da artista Dayara Tucano e de Zorávia Betiol. Hoje, comemoramos o Dia da Amazônia através da arte. A arte pode sensibilizar o público para um novo olhar, estimulando uma conexão com a natureza. Dayara, esse olhar de união do homem com a natureza, que é a própria essência da vida dos indígenas, está presente na tua arte, de que forma? Não sei, acho que quem olha se conecta e compreende, porque a minha arte hoje é baseada, muito baseada na nossa cultura, na tradição do meu povo, que é o povo Iepa Maçã, mais conhecido como Tucano, e aí dentro do nosso povo a gente considera a natureza como povo também. Então, nós falamos o Aí Marçã, os povos das águas, o povo peixe. Nós falamos o Ircã Marçã, que é o povo da floresta. Nós falamos o Nhorquã Marçã, o povo das estrelas, o Urtá Marçã, o povo das pedras. Então, para nós, todos são povos. E eu gosto muito dessa relação de mundo, de poder dialogar com o mundo à volta como se você estivesse conversando com um familiar seu, com o irmão mais velho seu. E são coisas que eu também coloco um pouco nos meus desenhos, esse diálogo com elementos, forças da natureza. Mas eu acho que ainda falar desse jeito é meio superficial, sabe? Seria muito superficial resumir a minha arte a isso. Acho que tem uma parte daquilo que está lá dentro que é o que não pode ser falado, aquilo que apenas é sentido mesmo, aquilo que vem lá desse sentimento de pertencer a um povo, de estar conectado com uma terra. Então, acho que se eu carrego esse sentimento de carinho dentro de mim, se eu carrego esse amor dentro de mim, é normal que esse amor também esteja dentro da minha arte. Mas aí cabe a cada um que vai ver, que vai apreciar, decidir se eles concordam ou conheçam ou não. está certo. Zorávia Betiol, tu faz gravura, objetos, instalação, pintura e performance. Zorávia, tu podia dividir um pouquinho com a gente como nasce a inspiração, como se define o processo de cada obra, se tu tem uma fase para se dedicar a um determinado tipo de arte ou se as coisas vão acontecendo simultaneamente. Pois olha, eu comecei, eu estudei no Belas Artes, eu fiz pintura. Depois, no ateliê do Vasco Prado, aí eu desenvolvi mais o desenho e comecei a fazer gravura, estilo gravura, lima do gravura. Depois, em Varsóvia, eu estudei arte textil, comecei tapeçaria, então, no plano, depois ela saiu do plano, então ficaram formas tecidas tridimensionais. Eu estudei também a joalheria básica e fiz séries de joias, o que mais? Design de superfície também, para ir ligados à estamparia. e nos últimos anos acontece que às vezes eu faço séries que têm diversos procedimentos, sabe? Também, a série Sentar, Sentir Ser, tem a fotografia, que é uma decorrência das cadeiras, também, outra série que eu fiz de cadeiras para que te quero, 39 cadeiras, então, fotografias com intervenção de pintura, não é? E eu fiz há anos atrás a série indígena, então, já com tridimensionalidade, eu fiz a anta e fiz também pássaros, não é? e em 1999 nós fizemos, nós, eu acho que vinte e poucos artistas, nós fizemos uma instalação na fachada do mercado em frente onde tem aquele restaurante Gambrinos? Não, 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 na rua que agora tem antigo Naval fora do mercado, fora do mercado, o chalé, o chalé era praça 15, então, nós fizemos uma instalação que se chamava Miderras Loco América e o que eu explorei foi a Amazônia, é uma obra, uma pintura, todo mundo trabalhou em pintura de dois metros por três, eram formas horizontais, então, que eu chamei Amazônia, pujança e cobiça, e aí eu representei a destruição da cultura amazônica como o grilheiro, o que vem para destruir, e também os missionários que destrói a estrutura da cultura indígena, e as pessoas que lutam com isso, quer dizer, aí eu representei o dinheiro, né, de diversos países que exploram Amazônia e que continuam explorando, né, E agora eu estou, quero fazer uma, estou lendo as lendas indígenas, tem coisas fabulosas, muitas a gente conhece, e muitas eu não conhecia, e estou encantada com essa parte do imaginário da Amazônia, né, aliás, lendas eu acho uma coisa muito importante, e essas especialmente, então, estão começando a me ocupar o tempo, né, porque eu sou muito de brigar, de denunciar, mas eu acho que também tem que mostrar o lado lindo, o lado agradável das coisas, né. Claro, é isso mesmo. Bom, Dayara, eu vou te pedir para contar para a gente como é que se dá o teu processo criativo, desde a motivação, o que a obra representa, e também técnicas e materiais, claro, cada suporte, cada obra é um material, enfim, uma técnica desenvolvida, mas eu queria que tu nos falasse um pouquinho do teu processo criativo. Eu não gosto de falar muito disso, não, acho essa história de processo criativo uma viagem, não passo por essa coisa de me sentir um processo assim, não. Eu não tenho nenhum apego a nenhuma técnica, eu desenho com diversos materiais, pinto com diversos materiais, faço performance, então é assim que eu consigo, eu não consigo fazer uma leitura das coisas que eu faço por esse viés de análise, não. Ok. Zorávia, além da exposição virtual relacionada à Amazônia, existe um projeto novo a partir da pesquisa que tu mencionou agora há pouco, das lendas indígenas, eu queria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre esse projeto, e se tu quiser falar um pouquinho também da exposição da Amazônia Index 2021, é muito interessante a maneira como ela foi organizada nessa plataforma digital, mas enfim, fica à vontade para falar então, ou dos novos projetos, ou da exposição, ou dos dois. Bom, então, a exposição, ela pode ser vista e, assim, orientada ou conduzida pelo Bemberardi, que é o curador da exposição, ele é vice-presidente do Instituto Zorá Bebichol, e ele pode acompanhar o espectador, e o espectador pode fazer o percurso sozinho, né, então, nós temos ali trabalhos, muita coisa de fotografia, nós temos também de pintura, nós temos também instalações, então, nós temos aqui do Rio Grande do Sul, a Dulce Helfer, que ela é fotógrafa, tem um trabalho muito grande ligado à Amazônia, mas tem, ali, são quatro obras de cada artista, né, depois também a Berna, Bernadette Conte, ela expôs sobre os sapos, ela expôs no metrô em Lisboa, e tem essa instalação, foi adaptada aí também nessa exposição, não é? então, nós estamos querendo movimentá-la, e até eu estava falando antes com a Dayara, nessa exposição que ela participa na Pinacoteca, vejo-a, se a gente pudesse, se os artistas concordam, e ter trabalhos também para ser expostos nessa exposição, aumentar o número de participantes, não é? Também, agora, sobre as lendas, eu sempre tenho uma parte no meu trabalho muito ligado a mitos e mitologia, especialmente, tanto assim que essa minha última, mais recente exposição aqui, na minha galeria, ícones, não é? Então, eu tenho a emanjar, é um mito que eu tenho explorado muito, não é? Os mitos também gregos, né? A Penélope, Ulisses, então, e agora, as lendas, algumas, vamos dizer, mais conhecidas, Vitória Régio, o Boto, assim, também nessa exposição dos ícones, eu representei a figura do Boto como um jovem, atraente, não é? Sedutor, e também o que eu estou vendo é essa fonte das lendas, né? Então, tem o Boto rosa, tem o Boto branco, sabe? Eu estou vendo, tem algum, tem mais de uma versão da mesma lenda, né? o Curupira, o Dué, Érem, o Hipocampo, a Yara, Jaci, Rudá, Tapiora, depois que mais, o Dué. Então, são coisas, assim, trabalhos que eu gosto de, me fascina muito quando eu proponho uma série e que eu não conheço muito e que eu tenho que pesquisar. Então, eu acho, assim, muito instigante e provocativo quando eu tenho que estudar, conhecer aquela matéria e dar a minha interpretação, não é? Então, eu acho que fica muito valiosa quando uma, eu ilustrei o Gênesis, eu ilustrei o Circo, deuses Olímpicos, Então, eu tive que estudar, mas a minha versão tem que ser diferente das existentes. Então, isso é mais, acho, muito desafiador. Como agora também eu estou fazendo, vai ser lançado uma versão para adolescentes da Divina Comédia, é o Gilberto Schwartzman, que está, criou fazendo uma versão reduzida na forma de ter setos como fazia o Dante Alighieri, e esse eu ilustrei com 37 ilustrações, desenhos, né? E se chama A Divina Rima, um diálogo com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Que bacana! E vamos ver o que eu vou fazer a partir das lendas, não é? muito bom. Então, a Amazônia é um patrimônio natural e também uma fonte rica de inspiração para artistas do mundo todo. Nós vamos fazer agora um intervalo e voltamos com mais arte Amazônia nesse debate de ideias. Voltamos no último bloco do debate de ideias arte pela Amazônia com a presença das artistas Zorávia, Betiol e Dayara Tucano. Foi muito especial realizar esse debate com duas mulheres, duas artistas, duas ativistas pelas causas ambientais no Dia da Amazônia. Nesse dia que, para comemorar, também precisamos pedir proteção à Amazônia e aos povos originários que carregam a memória que foi apagada da nossa cultura. Então, eu gostaria de pedir às nossas duas participantes um depoimento final para a gente para ficar como reflexão desse debate. Por favor, Dayara. Obrigada, querida. Olha, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas hoje nesse dia tão especial no Dia da Amazônia e convidar também todo mundo que estiver acompanhando a conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas. No Brasil, nós somos mais de 350 povos. Tem uma boa parte que está, sim, nessa região da Amazônia legal, mas tem outros que estão em todos os lugares, né, Brasil Afó, inclusive, a terceira maior população indígena é do povo Cangang, né, que fica justamente no sul, se não me engano. Sim. E a gente tem enfrentado nos últimos anos, principalmente nesse governo atual, enormes desafios por relação à manutenção de nossos direitos, né, de nossos direitos constituintes, que foram conquistados a muita custa também. A realidade, né, o dia a dia das populações indígenas do Brasil é extremamente desafiador. então, querer conhecer sobre a nossa cultura, querer conhecer sobre as nossas narrativas, nossas histórias, a nossa beleza, também inclui querer conhecer sobre a nossa realidade, sobre a nossa luta, né, e aprender a conviver na diversidade, né, aprender a permitir que exista essa diversidade, a permitir que existam outros territórios, né, que sejam de acordo com a cultura dos povos que habitam neles e somar nessa luta, porque a luta dos povos indígenas não é só pra gente, é pra todos nós, né, é uma luta que é pra que todos nós possamos ter água limpa, água pura, pra que todos nós possamos, assim, ter uma vida saudável, pensando no futuro das próximas gerações. Então, nunca é tarde pra se juntar, né, a essa luta, nunca é tarde pra aprender, né, junto com essa diversidade enorme de culturas que tem no Brasil e no mundo afora, né, lembrando que tem povos indígenas em todos os continentes. Então, é, gostaria de agradecer muito a Nhu, gratidão e tamo junto. Tamo junto, Daela, tamo junto. Zorávia, por favor, dá o teu depoimento. Pois eu penso que as pessoas têm que se aproximar mais das nossas raízes indígenas, conhecendo trabalhos que fazem de cestaria, de cerâmica, a produção de máscaras. Eu tenho algumas máscaras indígenas, eu tinha, na época, uma coleção muito grande de máscaras, né, de, mexicanas, africanas, brasileiras também, e indígenas. São coisas muito lindas, muito criativas, não é? e estou pensando, ontem à noite, a partir desse convite para participar desse programa, de nós, o Instituto, organizar, convidar artistas aqui, gaúchos, para que façam um trabalho inspirado na Amazônia e que a gente coloque também, antes do dia 5 de setembro, que possa também participar da Amazônia Index, dessa exposição, então, mais obras de arte também, né, que assim, os artistas se envolvendo, as pessoas conhecendo, podem ficar interessadas em se aproximar e respeitar a cultura indígena, que é um exemplo como eles conseguem viver de harmonia com a natureza e quando a gente está em harmonia com a natureza, a gente está em harmonia com o mundo, né, e feliz com a gente. É isso mesmo. Maravilha, então. A gente tem muito a aprender com os indígenas, com essa cultura tão rica, né, e que a gente, infelizmente, o branco dá um jeito de invisibilizar, né, de apagar. Mas eu acho importante, então, que artistas se levantem contra isso. A Azorávia é um exemplo para todos nós aqui no Rio Grande do Sul, é um privilégio ser contemporânea da Azorávia Betiol, uma mulher que sempre se posicionou, sempre batalhou e sempre esteve do lado certo da luta, é isso aí. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês por estarem na defesa e na celebração pela Amazônia através da arte. Então, para saber mais sobre as nossas convidadas, Azorávia Betiol e Dayara Tucano, e também para rever este programa, acesse os canais da Aliança Francesa de Porto Alegre. Foi um prazer estar com vocês em mais um debate de ideias. Até a próxima. do 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 Tchau, tchau.